Vou dar uma olhada na sua piroca Ah, eu não tentei fazer cesta Como é que é? Fazer cesta O Manny da cestinha O dia que eu fizer a cesta Eu não vou nem mais jogar o jogo Vou parar e finalizar o vídeo com 12 segundos Entendi Mas você tá tentando fazer cesta com quem? Com todos os personagens que eu estiver jogando Ah sim O time Saiu puto, que caralho Uh, morreu, foi na minha bomba, essa piranha Boa, mano Tracer, crosta Quem tá de suporte? A Pharah, eu Peraí, eu venho, 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 venho Não tem ainda, agora eu tenho Morreu o soldado Não posso fazer nada com a Pharah Eu também não Cadê ela, cadê ela, cadê ela Uh, eu morrei Ela morreu, já Joguei, passei essa piranha, bomba, chocolate, abraço Boa time Você vai pegar essa gorda aqui, a gorda tá foda Pega o macaco Cadê ele? O macaco lá, o macaco lá Tá quase morto O dela lá atrás, macaqueira Ó o Harambi, como é o seu nome? Como? Carambi, Rerembi, sei lá Putz, marano Ó o Genji, ó o Genji Eu não consigo pegar a Tracer, a Pharah também não Morreu também na mão do Junkrat, tá maluco Ó a Pharah tá vindo pela direita em cima Vai entrar na janela Ó o Winston, o Winston, o Winston Ficou preso no meu negócio, que delícia Ó a Pharah atrás Joguei longe a Pharah, eu não morri Boa, boa, boa Eu morri Ó tudo pela ponte, nossa, se eu tiver de Lúcio eu derrubar tudo geral agora Quatro malucos juntinho na ponte Eles não, ainda lá, hein? Não, ó o Winston Nossa, o Lúcio me salvou muito agora Vou mandar uma roda de palha aqui O Winston quase morto ali Vagabunda Derrubaram? A Pharah me jogou, não esqueço que ela tem essa porra É, esse bagulho da Pharah também eu caio nesse negócio de tempos em tempos Nossa, eu esqueço Ah, eu não consegui grudar a bomba, como eu sou incompetente Eita porra, boa Boa Nossa, essa main muito chata Ah, aimbote do soldado, hein? É, aimbote, ele usou só pra não morrer lá atrás E eu, isso é um só Ah Ah Roda, 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 roda Nossa, a roda me jogou muito longe Eu não tomei dano Bora Ah Morri pro, o Gage, mano Ah Whippering Ah É, 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 é É, 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 é É, 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 é Ah Ah Que ódio Caralho, o Gage Imortal, filho? Esse é O McRat chegou aqui também Segura aí, mano, tenta não morrer Ah, mano Ah, não, ah não, ai, calma Eu entrei, eu entrei Colei no Reaper, mas achei que quase não ia morrer New Sugar aqui também Ai, 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 ai Ah, o Reaper me matou, mas tem uns dois viados, mano, tá O Reaper não é viado Ah, mano, o Chocolado é a bomba desse filho da puta Ah, deve ter usado o Shift, né Ele usou o Ghost, ele usou o Ghost A Bê tá quase morta, mano Morreu Eu morri, não tô chegando de novo Você me ajuda Dragão sou eu, quem que é o dragão? Também não sei não, então eu fiquei É o Demon, é o Demon Ó, a Phara da esquerda Tem alguém de atrás, tem alguém de atrás Ah, já sei Puta, tá jogando com sensibilidade baixa, o idiota Ae, tio, os caras vacilaram, cuzão Não Porra, dá pro tempo em 10 barra 0 Perdeu, 100 a 0 Eita porra Eita porra A 0 É, muito bruto Esse é A gente tem que arrumar mais um filho da puta pra Viver competitivo nessa guerra O Iona falou que tava treinando Ah, que treinando, competitivo não dá futuro não Ele falou que aqui não tem estrela Ah, estrela pra caramba Olha Ó, a sexta, a sexta, a sexta Fila da puta Eu vou te ensinar, Fatih, ó Você pega aqui, faz uma embaixadinha Dá mais um tapinha daquela subição e empurra Vocês tão quebrando tudo Cês tão quebrando tudo A hora que o Drizzy falou, não, é o demônio Aí eu até parei, apertei tab aqui pra ver se não era É Se não era, tipo, ele tava xingando um adversário Ou zero o nome do cara, mano Vai não Ah Pira do gelalim Pira do gelalim Ô, mano, que mentira Eu pisei na... Adilva aqui, adilva aqui Mano, que raiva, velho É, tu ficou parado ali, porra Não, eu tava na trap do junkie, caralho É isso que eu tô falando Eu tava apertando o E aí e não foi Alguém segura Eu tô segurando, filho Tô segurando Eu tô sem vida Morreu a fala, morreu Tentando Tentando, 5 segundos 2 Reaper por trás Reaper atrás, D.Va na frente Volume estarei, volume estarei Mas eu acabei de dar o volume Ah, eu não tava perto não E aí, fodeu, aí fodeu Ele ficou em mim Eu tenho o Ghost Tá de mim, demônio Ah, não deu Pegou geral aí, mano Opa, fiz um double kill aqui Que nem vi da onde Dark Crash vai jogar da escadinha Vai vir da escada Ah, que mentira Até o Genji Cadê o Lúcio? Tô sem vida, estéreo Tô aqui no meio, mano Tô aqui, eu tô perto, tô perto Morri pro delay agora Morri pro delay agora Mas não é delay, Pati Não, ele foi maluco que joga bem mesmo Não, eu tinha teleportado, cuzão O jogo não contou meu teleporte Não é que eu canho vi Filho, eu tô preparado pra Beyblade aqui, ó Aqui o bagulho fedê Mostra Ah Tomei Ah Matei ela também Ela tava enfriando na porra da roupa Se fodeu Não, eu não sei Ó, o Reaper vai eu tá lá de cima, hein mano O Reaper tá lá em cima, parado Tá lá em cima? Vou lá pegar ele Alguém pega ele lá Ele tá parado lá Ele tá lá ainda Ó, o Genji O Genji em cima ali também Conseguiu eu pegar ele? Pati Ele tá lá Ele pulou Boa Boa Ganjuto Ganjuto Matei também Maluco, na moral Aí, na moral Eu tirei 2 ult agora, maluco Ó, 3x tá atrás 3x tá atrás de você, DJ Tô vendo Ah, Mino Fuji Zaoi Diba, tô dentro do ponto De novo, 99x0 Prorrogação Só tem o game Só tem o game Só tem o game Só tem o game Não é uma shuriken em mim Morreu Boa Acabou, 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 acabou Acabou Acabou, nossa foi muito fácil Boa time Prendi, 20x Caral, eu peguei 4 ou 4 O que que eu falei? Eu falei que eu ia chegar pra carregar vocês Mentira Você chegou e baixou o nível do time inimigo Eita, que porra é essa? Eu nunca vi também, maneiro Ele caindo de cara Ó, foi essa As 2 ult que você parou Nossa, essa foi boa mesmo Olha aí, rapaz Olha aí, rapaz Só deu Só deu o diabo Épico Os cara podia votar pra gente ter um lendário Ó, vai ter lendário Vai ter lendário Vai ter lendário Ah, que... Olha que... Valeu, valeu Valeu